De uma simples loja de roupa para 15 comércios que vestem a família toda. Conheça agora a trajetória de sucesso da Temtotal. Fabiana era embaladeira de laranja, José era vendedor ambulante. O casal tinha uma vida humilde, até que um dia pegaram uma loja de roupas em troca de uma dívida. Pensaram que tinham feito um mau negócio, mas foi a partir daí que a história de sucesso começou. Achamos que não era um bom negócio ter uma loja no varejo. Nós percebemos que o varejo é mais seguro, que o varejo se vende bastante, mas para muitas pessoas, pouco para muitas pessoas. Então passamos a ser varejista, um pequeno varejista. Em 1995, nasceu em Conchal, a primeira Temtotal, uma loja que veste e calça toda a família. O sucesso foi tão grande que foi preciso abrir novas filiais. Então aí veio a segunda loja, na cidade de Aguaí, e aí nós gostamos, também foi um sucesso. Realmente foi uma surpresa, em muito pouco tempo a gente chegar onde chegou. E eu acredito que a gente tem possibilidade de ir bem mais além. O diferencial não é só no preço, como também na qualidade e principalmente na variedade dos produtos. A loja tem tudo, tem coisas assim para você usar no dia a dia, como também para você sair à noite, ir para uma balada, ir para uma festa. De embaladeira de laranja, ela hoje é responsável pelo departamento financeiro das 15 lojas Temtotal. Ele passou de vendedor ambulante para o diretor comercial da loja. A meta agora é lançar a loja virtual e abrir mais três filiais em 2013. Sim, os dois formam um casal de sucesso, um exemplo de perseverança. Eu acho que o mercado, o segredo está aí, a sinceridade, a gente está no meio de duas situações, entre cliente e as grandes fábricas. Se você é sincero com os dois, eu acho que a certeza do sucesso vem. A história que a gente está construindo está deixando rastros, como o meu esposo mesmo disse, de honestidade, de boa fé, de muito trabalho. Então, eu acredito que isso daí realmente não tem preço que pague.